Maçã, mel, chá, romã. Enquanto o Adilson Batista procura soluções para a rouquidão, a solução para eliminar o 13 da Paraíba na Copa do Brasil parece simples. Desde o início o Vasco entra com a missão e com o intuito de fazer um grande jogo, vencer, convencer, essa é a nossa intenção. Um jogo com histórias dentro e também fora de campo. As arquibancadas vazias vêm sendo o retrato dos Jogos do Vasco aqui em São Januário neste Brasileirão. Mas amanhã contra o 13 pela Copa do Brasil a torcida estará liberada para encher todo esse espaço vazio. Só que essa festa também será uma breve despedida. Os torcedores só vão poder voltar a pisar aqui em julho, depois da Copa do Mundo. A punição é consequência das brigas na última rodada do Brasileirão do ano passado. Nos próximos quatro jogos com o mando de campo do Vasco, apenas a partida contra o Oeste será em São Januário e com portões fechados. Diante de Sampaio Correia, Portuguesa e Santa Cruz, o Vasco terá de atuar a 100 quilômetros longe do Rio de Janeiro. Nós temos que cumprir a Catar. Alguém foi o culpado, né? Tem que pagar. O vascaíno que for a São Januário amanhã vai querer cantar para compensar toda essa distância. E se alguém ficar rouco... Maçã, mel, chá, romã...